Palma da mão! Quero entregar minha vida a ti Como oferta de amor Te agradeço, Deus Por tudo que és pra mim Sempre vou te louvar Diga, vem! Vem e usa-me Faz em mim o teu querer Eu pertenço a ti, Senhor Toda honra, toda glória Pertence a ti Pertence a ti Minha vida eu entrego a ti Senhor, Senhor Palma da mão! Quero entregar minha vida a ti Como oferta de amor Te agradeço, Deus Por tudo que és pra mim Sempre vou te louvar Vem e usa-me Faz em mim o teu querer Eu pertenço a ti, Senhor Toda honra, toda glória Pertence a ti Pertence a ti Pertence a ti Pertence a ti Minha vida eu entrego a ti Senhor, Senhor Que me usa-me Faz em mim o teu querer Eu pertenço a ti, Senhor Vai! Toda honra, toda glória Pertence a ti Pertence a ti Minha vida eu entrego a ti Senhor, Senhor, Senhor Toda honra, toda honra Pertence a ti Pertence a ti Minha vida Minha vida eu entrego a ti Senhor, Senhor Senhor, Senhor Adiós Amém Amém